Numa recente entrevista concedida ao jornal belga, Etihadist News, Zen Devast confirmou oficialmente que deixará o Anderlecht para se juntar ao Sporting na próxima temporada. Esta notícia tem gerado grande entusiasmo entre os adeptos, dado o potencial e o talento do jovem jogador. Olá, adepto sportinguista. Bem-vindo ao nosso canal. Não te esqueças de subscrever e ativar o sino das notificações para receberes as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club. Zen Devast explicou as razões que o levaram a escolher o Sporting como o próximo passo na sua carreira. Decidi jogar pelo Sporting na próxima temporada. A minha escolha foi inspirada na confiança que este clube histórico deposita em mim. O Sporting é o passo certo para mim, uma vez que os desafios desportivos vão de encontro às minhas ambições, afirmou o jogador. O jovem belga não escondeu a sua empolgação com a oportunidade de competir em grandes palcos com a camisola verde e branca. Na próxima temporada, vamos competir na Liga dos Campeões e lutar novamente pelo título nacional. As conversas com Ruben Amorim, o treinador do Sporting, também foram determinantes para a minha decisão. Ele tem uma visão clara para o futuro da equipa e acredita no meu potencial para contribuir para os nossos objetivos, acrescentou. Devast também destacou o acompanhamento e interesse demonstrado por Ruben Amorim e a sua equipa técnica ao longo dos últimos meses. Ruben Amorim e a sua equipa técnica dedicaram-se a acompanhar o meu desenvolvimento durante meses. Esse empenho demonstrou-me que, no Sporting, três condições ideais para crescer e evoluir como jogador de futebol profissional. Estou convencido de que Ruben Amorim me ajudará a alcançar novos patamares na minha carreira, explicou. O entusiasmo de Zende Devast é palpável, especialmente quando fala sobre a oportunidade de conhecer os seus novos colegas de equipa e trabalhar em conjunto para alcançar os objetivos do clube. Estou ansioso para conhecer os meus novos companheiros de equipa e começar a trabalhar com eles. Sei que juntos podemos alcançar grandes feitos e dar muitas alegrias aos nossos adeptos. Quero contribuir para o sucesso do clube e estou comprometido em dar o meu melhor em cada jogo e em cada treino, concluiu o jogador. Este anúncio de Zende Devast vem reforçar a ambição do Sporting em construir uma equipa competitiva e capaz de lutar por títulos tanto a nível nacional como internacional. A chegada do jovem belga é vista como um passo importante nesse sentido, trazendo qualidade e juventude ao plantel leonino. Adepto se você sofre de disfunção erétil, quer que conheça o Rino Gold Gel. Rino Gold Gel é um produto de aprimoramento masculino projetado para eliminar problemas sexuais masculinos, incluindo baixa libido, falha erétil, disfunção erétil e tamanho peniano. Deixei o link abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Portanto, adepto Sportinguista, não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar o sino das notificações para te manteres atualizado com todas as novidades do nosso querido Sporting Club. Contamos contigo para acompanhar esta emocionante jornada rumo ao sucesso.